Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que vocês estão vendo esse vídeo. Eu estou aqui na minha cozinha fazendo o meu almoço e jantar e eu estou fazendo saladas. Para essa saladinha aqui eu estou usando alho poró, um mix de milho verde e ervilha e pimentão vermelho que eu tinha o restante de uma latinha aberta já na geladeira. Então eu estou usando para não jogar fora, deixa eu pôr aqui, e aqui eu vou fazer uma saladinha de repolho. Aqui hoje vai ser saladas e peito de frango grelhado. Por que gente? Eu fiz o meu check-up e ontem o meu médico ligou para mim dizendo que eu estou com o meu colesterol muito alto e que eu preciso emagrecer. Isso mesmo. Então daí eu tenho que dar uma maneirada, no caso em maionese, nessas coisas aí. E aqui eu vou acrescentar uns pedacinhos de batata que eu ainda vou cortar e vou cozinhar. Por que? Eu tenho bastante batata aqui e elas estão começando a nascer assim. Então não é legal, então para não desperdiçar eu vou descascar algumas batatas para misturar aqui na salada. E os temperinhos da salada serão só suco de limão, na de alho poró com a batata e azeite, sal e pimenta do reino. E na de repolho eu vou colocar vinagre de maçã, azeite de oliva e uma frutinha. Uma frutinha de latinha, tá gente? Então, o que eu ia falar para vocês? Eu acabei esquecendo aqui, né? Eu fico aqui falando, 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 quero falar uma coisa e acabo esquecendo. Então, eu vou descascar agora as batatas para pôr para cozinhar, né? E eu já estava querendo emagrecer mesmo um pouquinho, então já que agora é necessário, vamos emagrecer um pouquinho, porque o meu médico ele é assim. Ele tenta com... ele fala para você emagrecer ou então fazer um exercício ou qualquer outra coisa assim, mais natureba antes da gente ir para as medidas dos medicamentos, né? Então, ele falou para mim para que eu tente emagrecer e comer menos carne vermelha, menos gordura, menos gorduras animais. Então, aí depois, acho que de alguns meses, acho que daqui a uns três meses mais ou menos, eu vou ter que fazer um novo exame para ver como é que está o colesterol e daí se ainda estiver alto, aí eu entro na medicação. Mas se não, vamos comer coisas saudáveis, cortar um pouco mais de carne vermelha e de gorduras animais para a gente dar uma secadinha e melhorar o nosso colesterol, né? Então, eu vou dar uma pausa agora no vídeo enquanto eu descasco as batatas, porque vocês não vão querer ver eu descascando batatas, né gente? Então, voltei agora. As minhas batatas já cozinharam, só que ainda estão quentes, né gente? Aqui, ó, tem uma latinha de abacaxi, eu tirei o rótulo, já lapei a latinha, tá? Agora vou pôr aqui um botinho. Então, outra vez que eu fiz essa lata eu coloquei laranja, hoje eu vou colocar abacaxi. pedacinhos de abacaxi. Para mudar um pouco, né? Porque senão fica sempre com o mesmo gosto. Apesar que hoje já vai ser diferente, né? Que hoje não vai ter o... maionese. Eu vou colocar um... iogurte aqui azedo. Na salada de repolho, porque o marido gosta, né? Então, daí eu estou com a modesta daqui. E eu achei engraçado, gente, que ele falou assim. Nossa senhora! Você quer que eu te mate hoje? Eu falei, por quê? Ele repolho e alho poró juntos? Salada, né? Aí solta muito pum, por isso que ele perguntou. Só que eu não entendi de começo. Olha, o abacaxi vem assim, em cubinhos. Já cortado. Se você não tiver aí, ele assim, de latinha, já cortado, usa ele fresquinho, que fica mais gostoso ainda, né? Estou grelhando aqui, feito de frango, gente. Aí eu estou grelhando já uma quantidade boa para congelar. Sabe? Eu frito ele, dou uma grelhada nele na assadeira, sem gordura. Aí daí, o que a gente come, eu deixo ele assar bem. E o que eu vou congelar, eu não deixo ele assar totalmente, né? Aí daí, eu deixo esfriar e enrolo no papel, no papel alumínio, não, no papel folha e congelo. Aqui eu tenho azeite. Porque eu tinha num potinho lá no nosso motorhome, e como estava frio, ainda está frio aqui, tinha congelado ele, ele tinha virado tipo manteiga. Então, daí eu coloquei ele aqui e estou usando aqui para salada. E na garrafinha lá no motorhome, eu coloquei um azeite 3 quilos. Olha, gente, ignorem o barulho. É o exaustor, eu acho que se chama assim. Ali trabalhando, né? Por causa do frango. Vou abrir aqui. Este iogurte azeite, ele é magro, na salada. Então, eu acrescento aqui para essa vasilha cheinha, um só, que é 200 gramas, e dá bem. Normalmente, eu acrescento também um pouco de maionese, só que como eu estou tendo que editar, então hoje vamos só com o iogurte, né? E, gente, eu já estou atrasada hoje para postar vídeo. Daqui a pouquinho eu vou postar, mas primeiro eu vou arrumar a comida aqui em casa, porque o marido está com fome. Deixa eu pôr vocês aqui. Vocês dão uma espiadinha aqui na salada. Não está dando para ver, né? Deixa eu pôr vocês aqui, então. Ou fica muito baixo, ou fica muito alto. Eu com preguiça de colocar o gimbal para segurar o celular. Aí agora eu fico aqui no improviso. Está vendo só? Vocês acabaram de cair aqui. É isso que a preguiça faz. Aqui está a salada. Agora nós vamos misturar ela bem. Enquanto isso, a batata vai esfriando, né? para a gente colocar ela lá na outra salada. Olha só. Primeira salada prontinha. E vou colocar a batata para cá. Agora eu vou pegar a outra salada que já está o alho coró com o milho verde e a revilha. Agora aqui eu vou acrescentar o restante, as batatas, o restante não, né? As batatas cozidas. Vou acrescentar o azeite de alívio, duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa. E agora nós vamos acrescentar um pouco dessa pimentinha com limão. Deixa eu tirar a assadeira ali do fogo, gente. Ó, essa pimentinha aqui com limão. Vou acrescentar um pouco aqui. E acrescentar o suquinho do limão. E eu tinha limão fresquinho em casa, mas eu usei para limpar o frango. Ó, agora eu vou misturar aqui. E a segunda saladinha já está pronta. Eu vou colocar um pouco mais de azeite aqui. Eu acho que ficou faltando um molhinho. Ó, vou acrescentar mais uma, né? Então no total ficaram três colheres de sopa de azeite de alívio. Ó, então é isso. Aqui está com meléa coto. Caiu um pedaço, um pedaço não, né? Um pedacinho de repolho que não era para estar ali. Caiu aqui. Para fazer aquela sujeira. Para nos dar trabalho, né? Mas faz parte. Faz parte quando estamos na cozinha. Então aqui no peito de frango, ó. Vocês têm ideia, ó. Não ponho gordura nenhuma. Aí ele grelhou deste lado. Grelhou do outro, ó. Aí agora a assadeira está aqui suja. Aí eu vou retirar essa sujeirinha. E vou colocar o peito de frango aqui no forno. Porque daí eu ligo o forno. E o forno vai terminando de assar ele. Ou cozinhar por dentro. e mantém ele também quentinho até a hora de servir. Ó, aí agora eu vim com a espátula aqui e limpo a assadeira. Então, ó, gente. Estou aqui terminando de grelhar o frango e já limpei praticamente a cozinha. Por quê? Porque senão depois fica muito trabalho para a gente, né? Não liguem não, tá, gente? Vocês sabem que a Nubia aqui gosta de brincar, de fazer palhaçada, né? A mesa já está postinha aqui. Super simples. Sem tralalinha, sem tralalá. E a... O marido falou tralalinha, tralalá. Deixa eu mostrar para vocês a mesa, ó. A mesa está postinha assim. O pratinho, os talheres, as duas saladas. Ali está o coração. Ali está a velhinha. Vou ver se daqui a pouco eu coloco a velhinha aqui no meio, olha lá. A velhinha. Vocês sabem, aqui em casa a velhinha faz parte da nossa mesa. E aí está assim. Então, a gente, ó. O peito de frango já está aqui. O que a gente vai comer hoje. E aqui no forno está o que eu vou congelar. Tá vendo só? Então é isso, ó, gente. Vídeo de hoje. Se você não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreve, comenta, compartilha e não esquece do like do amor. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.